Tchau! . , . 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 Seve-se, deslizamos! Devemos a partir aqui. Então, você vai pra ir. Vamos lá. Seve-se. Vamos lá. Seve-se, não se espere o que não há mais também. Que se espere. Você vai para a dor do que sua vida? Não. Não vai, não vai. Vamos lá. Você quer ter todos os olhos? Se você se não tem caso de uma pessoa que você não quer ter esse tipo de mim, mas a sucesso naDA DONDE Thank you! Você não quer ter que me derrubar. Ela não quer ter as coisas muito rápidas. Mas você não quer ter problema. Senhor, você tem um problema. Masai se sente que olha de Mati aqui e tem um pouco mais você também tem bata aqui. Essa é uma coisa que ela tivesse que se morrer ou não a pensado. Masai se sente o que você quer e feliz. Masai disse? Você não não conseguiu. Estou aqui! Obrigado, senhor. Você sempre está explicando, senhor. Está aqui? Ih, eu já estou dizendo, que a gente nessa vez. Sa coisa tá doido? Você fica de Еdia, não é problema, eu só falo que... Você está falando do mundo aí, você fica com ele. Eu não sei que você está sendo chamada de alguém, mas. Você está decidindo, não vem. Você está tentando do mundo, não vai morir. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu tenho 17 anos com a Invaração do Teoria. Olha isso aqui. Nossa senhora, você vai ter feito isso. Ele vai ter feito isso. O que você consegue fazer isso? Então você acha que você pode fazer isso? Você não consegue fazer uma coisa. Ah! Poxa... Você não consegue fazer isso agora pelo mundo que você quer fazer isso. Poxa... Quem fala é que você já assistiu o seu amigo, o pai não sofreu o meu. Se você se vê, não se vê. Não se vê, não se vê. Se não se vê, não se vê, não se vê. Se não se vê, não se vê. É ir lá para o mundo. Quando você vê, não se vê o senhor. Não olhe o senhor. Não é, eu. O que você quer fazer? Você quer fazer o seu pastor. Você quer fazer o seu pai dele. Para quem ele está no meu pai dele. Eles podem fazer isso. A ver se eu quer que ele seja um homem. Você quer saber que o seu pai dele? Você quer saber que o seu pai dele não vai fazer ele? Isso pode ser pego. Olha lá porque eu quero ver o pai dele. Meu pai, você quer ver ele que ele tudo? É isso. Muito bem. Obrigado, você quer ver ele. E eu vá ter ele? É ele. Tem que ser um homem dele. A roupa para você. Como você se vê antes, é a vergonha famosa? Também a Temos a原因 Eu quero dizer que também eu quero. Nós vamos lá? Eu já fiz uma vida de nascimento aqui. Você está na terra? Não. Nós estamos na terra. Pra você? Eu cao e a gente não morrer de novo. Nós não somos. Nós somos. Então vamos lá. Vocês sejam também um lugar. Agora? Eu acho que vocês vão por dentro. Faz uma barriga. Noelle? Vocês estão aqui, o Salvador? Você sabe muito mais, porque hoje o meu filho tem. Por exemplo, o Sr. Summa isso. O meu pai já conheceu. Olha. Isso, eu já conheceu. O meu pai já conheceu, mas você não é esse barriga? Eu não conheço. Quando você resta, você está aprendendo que você faz muito. Você não corta. Você precisa se saber a gente. Fazendo um filho de Deus que você não não. Você não quer a gente que você faz nada. Você faz tempo para um filho por que você está agora. Então você está guardando aqui para você? Você deve ter um arroz para você. É um arroz para você, então você vai embora? Você vai embora para você. Não, mas eles são vocês poderem ter um arroz para você Mas eles não podem ter um arroz para você. Você pode ter que ver com eles. Eles dizem que a fã da Plata. Quando a fã da Pinto, a fã-la usada por lá, porque a fã da Pinto superadanota por aí. A fã da Pinto, ela precisa de água e deverá ser houbes. É bem, é bem. Isso não é perda. As pessoas sem riquezas. Muitas costumas não estão mais alcançadas. Isso não faz nada. Nós não estamos far away com ninguém. Nós vamos lá. Pra isso agora, nós別ras você? Sejamos, você pode trazer4 anos atrás. SeEuro, você quer fazer uma boa pergunta, diria-me essa sua música99? Daria daria-lhe em umaAddação. Pode prior ao유 했는데, acimairitual, Um492 Eles estão as trocadinhas E aí Rua! Vou monitor Os andés Os petits izeram Ele deixa Limpare Um Nós somos todos juntos, às vezes. Nós somos dores e outros. Nós somos. Nós somos? Nós somos dores. Nós somos dores. Então, vamos! Como voa você? Aqui vai. Agora vamos lá. Você vai conseguir não trabalhar aqui. Você vai fazer isso? Porque eu vou fazer isso pra você. Vamos lá. Eu vou conseguir essa coisa. Come in. Cabe-se para você? Cabe-se para você. Você não está nos perdedores? Não, eu não. Eu não estou serei assim. Eu não estou a serei assim. Se За em casa. Você está atendendo muito muito bem. Você não está, nunca. Algumas ferramentas, eu não estou a fazer isso. E também não tem burna? Não. Esbita essa discussa. Você sefre que estivesse os posta 형otongas a que é? Neste tempo, eu fiz beaucoup. Eu fiz bobage, né? Antes da criação dia vem pra dormir. Estes intenções... Todos podem acreditar que não são mais doigas para a minha mãe. Não são muito bons. Agora é que estamos timber. Porque não são por isso. Mas a gente também tem elissura. Sim, olha, tem que os ditos serão muito. Eu digo que é um problema. Eu não tenho visto a minha mãe até fazer a minha mãe. Eu aguino para. Você vai com a minha mãe. Eu não tenho nada. Sabeu aqui. O que você quer? Não sei. Vi vamos lá. Você já está aqui? Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Você não tem o chefe de sua própria prazer? Nós vamos lá. Você vai lá para o quebra? Não pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você vai conseguir esse tipo de saúde? Tem que ser assim. Olha aí. A minha mãe vai ficar com certeza. Veja com o filho e rico. Então como você faz isso? Vamos ver. Só que não vai acontecer. E agora eu coloco para a minha pausa. Pelo amor de Deus, agora eu te escuchear. Eu falo, eu venho, eu venho embora! Eu venho comigo ainda. Eu vim para o meu filho 9 mil milhões. Eu meu filho, foi a fecha. Você vai lá. É aqui o meu filho, não foi para os outros. Ainda não, comecei. Casa preta. Pede que você não conseguiu mais um apanambuoso para você. Você está morto. Com o homem. Você não conseguiu? Com o homem. Sou com o homem. Você deve conhecer esse âmbito com o fertilizador. Porque você não pode ficar com isso. Para que fome pouco. Você consegue falar que o pai não é muito engenho. Seu senhor, o pai não pegou. Aí você anda mais com a espelha. Ei, ah... O que você vai concer no meu pai? Eu tô aqui com óhinho em negoção. Mas eu falo aqui, eu vou te ter a fazer isso. É isso aí? É isso aí, eu vou te ver. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Sim... Eu não tenho nada. Eu não faço isso aí, senhor e você me apete. Sinto, é o controle que eu vou fazer. Você vê que tem um poder progresso com isso aí. Hum... E aí? É isso aí? Se você quiser, você vai ficar muito feliz. Você não pode falar. Você está aqui. Você é um professor de papo, eu sou um professor. Você está aqui. Você está aqui. Eu sou um professor de papo, eu sou um professor de papo, eu sou um professor de papo e eu sou a família. Eu sou um professor de papo. Música e eu não tenho uma dama o bacto não é meu filho mas eu não tenho um filho eu já parei com ele ela é meca é isso que não o fico é isso que eu não tenho lembre-se eu estou lendo pois eu aceito vejo e lize euồnho vamos lá Resta, foi isso. Por exemplo, a presença do seu prédio. Ele faz uma presença com o pai. Sim, mas com que a mulher não tenha honrado aquele aqui? Ele só quer o seu papá. Vamos lá. Vamos lá. O meu filho não tem mais de graça, mas com ele? Não, eu não estou. O meu filho não tem mais de graça. Ele está com o seu pai e a mãe. Eu quero ser muito bonito, porque eles têm o amor de Deus. A mulher de Deus incórdia infeliz. Eu tenho que ser mais que é que você fique aqui no mundo, é que a gente morra em casa. Isso é meu. Você tem que ter mineração, você é quebra a gente. Você não sabe se faz isso aqui? Você não sabe se faz isso aqui. Você não sabe se fazer isso aqui. Você não sabe se fazer isso aqui, mas não é que não é que eu tenho. Você não sabe se fazer isso aqui. Mãe me diz que a Maria hoje ela está me guia. Ei! Sim! Se eu gostei da paz igualmente, porque é essa a gente que não perdeu isso. Eu gostei que a a gente não pode deixar de fazer isso. Então eu vou falar com Maria. Mãe é a gente manda aqui. Blas, olha, olha, meus filhos. Ele está comendo uns coelhos. O que eu acho que é fonte? Mas eu acho que é cinco anos. Eu te amo. — Eu somos todos. — É você não, não é. Não pode ser. Nós fazemos que não temos. Nós temos que fazer o Senhor, entretanto que nós vamos nos dar. Eu ia fazer alguma coisa com a gente não queria? Sim. Eu acho que é a gente والidota. Uma mulher. Eu não sei se que é isso. O que é que já saíram com a mãe? Não soube seu pai? Não soubosse de mãe. Não soube sua mãe? Não soube sua mãe, não soube sua mãe e sinto ela. A gente também conhece as outras pessoas, mas também estão... Eu também certeza que você é um alimento para nós, mas... Então você está lá? Eu venho e estou aqui para nós. Você está lá? Como você está aqui? Amém. Amém.